Os trabalhos acontecem no entorno da Praça da Bíblia, em frente ao Cemitério dos Remédios. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realiza os últimos detalhes para a entrega aos caxienses da praça, que será mais um ponto turístico do município, além de levar lazer a muitos caxienses. Para Jorge Trindade, a entrega da praça vai representar mais valorização. Ah, vai mudar tudo, vai valorizar as casas, vai valorizar tudo. Aqui vai ficar uma maravilha. A Praça da Bíblia deve ser entregue nos próximos dias. O Supervisor de Obras da Secretaria de Infraestrutura destaca que, além desta melhoria, os trabalhos de asfaltamento estão sendo intensificados em outras áreas da cidade. Continua. Depois dos caldeirões vem João Viana, vem o bairro São Pedro. Todos os bairros que estão listados pela Secretaria de Infraestrutura, nós estamos correndo atrás para entregar no prazo que foi prometida a entrega.